O que é o chia amarelo e unha de gato? Eu sempre falo aqui, parece mais um negócio assim de bruxa, mas não é não. Por que que recebe esse nome? Unha de gato é por conta que essa planta, o espinho dela tem o formato de uma unha de gato. Por isso então que é dado esse nome, tá bom? Então não precisa se assustar, não tem nada a ver com simpatia, nada a ver. É realmente o nome desta planta, tá bom? Essa junção são duas coisas, tá? O chia amarelo e unha de gato são duas plantas e essa junção vai estar ali promovendo uma limpeza ali no útero e também nos ovários. O chia amarelo é uma casca, tá? E unha de gato é uma planta. Então essa junção é que promove, é muito poderoso para estar ali promovendo uma limpeza ali no útero e também nos ovários. Também para estar estimulando a liberação do óvulo, onde a mulher ela fica bem mais úmida e lubrificada, ela pode perceber isso, tá bom?